Eu sou o Edu aqui do X Racing E não sei se você sabe, mas esses vídeos aqui Dão um trabalho gigantesco Então se você puder me ajudar Deixa um likezinho, um comentáriozinho Ou até larga na descrição Eu vou ficar muito agradecido Um bom vídeo pra você e um abraço Ah, dá o papo Dá o ronate Caralho, 13 minutos pra abastecer Uma moto Fala aí do amendoim É demais Não vou dar nem um brilho Que a bicha vai voar Ô irmão, vai ser no cartão aqui É no celular É no celular na aproximação Se eu tivesse o dar mesmo Aqui É no celular Com a aproximação Paga um negócio ali Um pouco de coisa aí Deixa na próxima Então paga uma fituzinha pra me esquentar Uma fituzinha pra me esquentar Como? Uma fituzinha pra me botar a galera pra dar um salinho É que eu tenho mesmo, senão dá Não, não pô Ali é 4 reais lá tem Uma cervejinha Um pouco de coisa aí Deixa pra próxima Eu acho Vai deixar o pebrinho na mão Porra, o rastro Caralho O blingue, 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 blingue Meu irmão Você tá aí fazendo hora com essa moto Abastecer o tanque é deste tamanhinho Porra, em 3 minutos eu abasteço meu carro Porque o tanque é gigantesco Tu tá pedindo Tu vai botar no dinheiro Oi? Tu vai botar no dinheiro É no Pix É porque ali eu Eu ganhei 200 mil Mas o tanque tava vazando Tá entendendo? Sim Aí se eu botasse no teu Tu botava o Pix pra mim? É porque o marido te invada O marido te invada Não entendi porra nenhuma A letivada, por favor Completar Ah, o cara tava esperando Pra abastecer Alguém escorregou Valeu pelo crime aí 14 meses, carai E você emagreceu muito, Jeff Parabéns, TMJ Ah, não estava, né? Remédia, porra Estava adiato É muita coisa acontecendo É muita coisa, velho Eita, eita, eita Oh, velho Só foi um suspiro Ele é louquíssimo ou não? Pegou aqui Eu vou passar uma voz aí Meu Deus do céu É muita coisa É muita coisa acontecendo Num vídeo só, velho Tá rodando um edge aí, né, Chad? Deixa eu esperar, galera aí Passar uma voz aí Porra, estampamos hoje De coisa, hein Obrigado aí, galera Chegou na humildade hoje Porra, galera Obrigado mesmo, hein Porra 32 inscritos só hoje Porra, vocês são pica mesmo, galera Obrigado aí, mano O bagulho tá doido Tá ligado? Aí, porra Pronto Tá zero Essa vassoura aí Não, tranquilo Valeu, irmão Ah Débito Débito Agora que lembrei Se não me falo Se o seu game É versão 1 ou 2 O meu é versão 1 Mas eu tava vendo pro... Caraca, eu tava vendo pro Vitinho Que ele queria comprar, tá ligado? É do Pix Dá um giro Os amigos não me chamam Quase Salve pelo gongo Isso foi maldição Por não ter pagado O genie de zonzin Pra fazer a galera dançar É Certeza que foi o olho gordo Aí, ó Ronaldinho Olha a merda Olha a merda Agora corre o roubado Cadê as coisas Que tava ali dentro Cadê As coisas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não é possível, rapaz Eu saio Não vi Oi, meu chapa Que porra foi essa? Caralho, mané! Foda-se! 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 E aí mano, você deite pra trás, você é louco? Você é louco? Você manda um break check no cara? Você fica freando, para três cara atrás, cai três, quatro cara velho, você é louco? 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 Você tá fazendo break check ele, vai fazendo break check ele. E aí velho? E aí velho? Você tem cinco anos caralho? Você tá me xingando? Não mano, eu tô xingando, eu tô falando que você tem cinco anos velho. O cara falou o bagulho que você já fica todo doído. Você tem 40 anos pras costas velho. Oh! As crianças. Dá pra eu lá fi. Ih! Olha o moza tubarão! On fire! Vai carai! Carai que susto mané! Carai que sustão! Ah? Acho que é gás. Acho que ela estourou! BUM! Carai que doideira! Caralho mano, na moral, eu tenho de tudo, mas o meu fone tá uma merda. Meu fone tá uma merda. Porra! Caralho, eu não sou patrocinado pela ASUS mano, mas meu computador parece até porra! Que diabo é isso velho? E cara pra ainda perder tudo no Ah! Oi caralho, pudeu! Ah, que pariu, agora? Pudeu! Ah! Negado é que aquilo ali é um urso! Aquilo não é um cachorro! Um jabali! Cachorra milhão, filho Olha o cachorra milhão Correndo atrás da morte, inimigo mortal De novo Cachorra se perdeu, depois o sapo está pra casa e fica chorando Aê, tô chegando, porra Sem retrovisor, carol Cuidado senhor, sai jogando assim não, o senhor me derruba Ué, o senhor saiu jogando ali, não viu, eu tenho que frear Tá até sem retrovisor Aonde que eu joguei, você não viu, você tá sem retrovisor, você tá errado Você tá errado, mano, você tá errado Do outro lado Ele tá, ele tá onde ele? Ele tá em 1970, esse maluco aí Que viagem é essa? Oi filhão, beleza, mas não se sai jogando sem seta Eu não joguei não, cara Tá bom, eu tive que reduzir Tá bom, tá bom, beleza Boa noite pro senhor Ai meu Deus Caraca, eu não consigo Não dirigir e usar retrovisor Eu acho que eu olho mais retrovisor do que eu olho pra frente A mulher tá com a tampa da mala aberta E ela em nenhum momento olhou o retrovisor, velho E conseguiu ver aquilo Tá de sacanagem, mano Pelo amor de Deus, velho Eita, campeão Aí fica difícil, meu filho Aí fica difícil, meu filho Ficou quase ia dando certo aí Valeu, meu filho Observe a estima, toca Vamos lá, vamos ver, vamos ver Tem essa merda aqui pra quê, ô Tem essa merda aqui pra quê? O que que foi, irmão? O que que foi? Irmão, você tá entrando no corredor Tem que olhar, p*** Tá ficando louco, velho Pelo amor de Deus, essa merda aí É o mesmo cara É o mesmo cara É o mesmo cara, mano Que discutiu com o outro lado De uns 5 anos Como é que é, irmão? Eu tava até motoqueiro ainda Então, meu amigo Isso aqui se usa Isso aqui se usa Se você tá entrando no corredor, irmão Você tem que olhar O mínimo que você tem que olhar Eu tô vindo rápido Bom dia pra você Ó, ó o motoqueiro, ó Coitado do motoqueiro Ó, ó o motoqueiro Ó, coitado do motoqueiro Ó o motoqueiro que tem que fazer, velho É Meu Deus do céu Pode não O cara aprende a fazer Ah, não Agora, agora Ele vai parar o trânsito todo agora É O que é, o que é andra? O que é? É É as coisas não acontecem comigo, cara o chat, pelo amor de Deus, se um dia vocês me viram no jornal porque eu bati num merda desse me dá uma moral aí, porque se o cara sai do carro sem porra nenhuma e vem querer fingir, dar um soco e me apaldeço ele, eu vou moer ele na mano, eu pego ele e jogo ele dentro do valão, eu juro pra você mano, esse cara aí desse Onix aí tem que dar uma medalha pra ele, é muito paciente rapaz, se sai um merda dele, é um merda, é um merda mano nossa senhora mano aí, se eu tô fora ali vendo essa parada, bora aí ô babacão, tira essa merda aí do lugar, aí ô, tira esse fuxo aí, tira essa comba aí do meio do lugar aí porra mano, eu não entendo o cara que quer tirar onda com o Volkswagen velho, desculpa meu Deus do céu eu acho que o cara, o cara tava armado né, o cara tava armado, o cara do Onix? Tira, tira, tira aqui, atira, atira tá dirigindo de boa, como do nada o cara aparece do celular do caralho ali, na moto acho que é proibido né, não tá, mas não tá preso? se o bama chegar ali, acho que não pode fazer nada, pode voar e ir embora voar aí caralho cheio de negocinho cheio de negocinho eita porra como é que conseguiu isso? que bonito que bonito, que? que bonito, que? é um bonito que luciene não tá de velho e quase tá falando eu tô entendendo no siena tu falou se anda pelo amor de deus cara eu fui ótimo você acha bonita luciera luciene quem é luciene ai meu deus do céu